Olá família do canal Mãe da Marina hoje nós estamos aqui na muralha e nós vamos fazer uma sessão de fotos tem um fotógrafo aqui de beijinho que tem um trabalho lindo ele traz as pessoas aqui numa parte da muralha que é mais exclusiva não tem tantas pessoas e faz umas fotos lindas e desde o começo do ano eu tô tentando fazer uma foto com ele e agora finalmente nós conseguimos marcar então vamos fazer aqui né é maridão vamos fazer uma foto bonita então nós chegamos aqui é a muralha é muito grande eu já estive na muralha mas estive em uma outra parte nós estamos agora na na parte de Dinh Tion Lin que é onde esse rapaz que é fotógrafo traz para fazer as fotos ele já tem todos os pontos certos para fotografar aqui agora a gente tá subindo no no bondinho até uma parte depois a gente vai andar né vamos até o topo de lá vai vai andar para diferentes pontos já explicou lá embaixo para gente no mapa todos os pontos que nós vamos percorrer e o que que a gente vai fotografar em cada ponto esse aqui é o nosso fotógrafo fera vocês vão ver as fotos dele aqui ó maravilhosas é o seguinte depois de pegar lá o o bondinho a gente vai caminhar a trilhazinha aqui nós vamos fazer uma caminhada por ela nós já paramos em vários pontos aqui para fotografar e ele também vai sendo um guia ele vai explicando a gente as coisas da muralha né contando um pouco da história então é bem interessante olha o tamanho disso vai até perder de vista toda aquela montanhazinha lá embaixo tem muro também ele acabou de me mostrar aqui que falar que uma brasileira fez contato com ele para tirar foto que estava aqui na China a gente desculpa que tá cansado e tá frio a gente fica mais afegante ainda enfim é fez um contato com ele porque tá aqui em Pequim e queria fazer umas fotos de hoje e ele falou que é não podia porque já tava combinado comigo né e era a Camila Coutinho desculpa Camila Coutinho sorry hoje sou eu que tô tirando fotos e aí 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 pessoa aqui também tivesse folga, né? Então, mas foi ótimo, porque impossível imaginar fazer essas fotos no calor. Né? Porque, quantos graus tá agora aí? Nem sei. Não sei. Sobe e desce muito. É, é... 11 graus. Tá 11 graus, a muralha é muito grande, você anda, sobe e desce, sobe e desce e a gente tava suando. Olha lá, 11 graus. A gente tava suando com calor, quer dizer, imagina no verão, não tem condições de fazer uma foto aqui, porque você vai ficar toda derretida, suada, não. Então, acabou sendo uma boa dada. Mas deve ser bonito também, deve ser um visual diferente, com sol o tempo inteiro. Até que nós pegamos um dia bom, sem nuvem, agora que tem um pouquinho. Não, o visual daqui acho que é bonito em qualquer época do ano, cada uma com a sua peculiaridade, né? Agora tá outono, tá aquelas folhas mais amareladas, no verão fica mais verde, na época da primavera tem as cerejeiras aqui, que diz que fica bem bonito também. E o inverno tem gente que vem e tira com neve, que também já vi as fotos e também fica bem bonita, mas ó, tem que ter coragem também, hein? Porque além de tudo deve ficar bem escorregadinho. Mas é nessa parte aqui. Essa parte é uma parte menos turística, menos visitada, talvez. É, essa parte aqui não é... Eu já fui na outra parte, a outra tem muito mais gente, muito mais turista. Aqui, a maioria dos turistas que nós vimos foram turistas chineses mesmo, né? A maioria do pessoal que tá aqui é chinês. Ele tá ali agora preparando os piqueniques, né? Aqui é onde nós vamos tirar nossas fotos agora. Tem toda uma produção. que linda. O que foi, amor? Tá fome, tá santo. Tá doido pra hora do lanche. Ele vai querer tirar foto ainda, pra gente manchar. É, primeiro foto, depois come. Hum? Tem até musiquinha. Tá pensando o quê? Então, a gente vai terminando o vídeo por aqui, com o Shao, que é o melhor fotógrafo de Beijing. o fotógrafo é guia. É, porque ele vem trazendo, ele traz a gente, ele conta a história da muralha, faz as fotos com esse piquenique maravilhoso. Eu vou deixar a descrição toda dele aqui. Vai que um dia vocês venham aqui em Pequim e querem tirar foto, tem que ser com ele. O serviço é completo, né? Transporte, guia, acompanhamento, fotografia e o piquenique ainda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, até a próxima, tchau! Tchau!